Legal, vamos continuando o Festa Popular trazendo mais música Meu amigo Luiz Pedro Brasil Vem cá morena, quero ver o seu balanço Vem morena, vem comigo balançar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Essa morena com seu jeito de andar Quando ela passa a cidade se agita A turma grita, abrem alas que a morena vai passar Vem cá morena, quero ver o seu balanço Vem morena, vem comigo balançar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar E agora com vocês o meu amigo João Viola Deixa comigo o meu amigo Luiz Pedro Essa morena com seu jeito de andar Quando ela passa a cidade se agita E a turma grita, abrem alas que a morena vai passar Vem cá morena, quero ver o seu balanço Vem morena, vem comigo balançar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Legal, tá aí Luiz Pedro, participação de João Viola É muita morena, né? É, mas você viu que o negócio clareou, né? Clareou, né? Pra quem tava dançando com o seu Regis A gente chegou lá Redes sociais do Luiz Pedro Rádio TV Expressão Brasil.com.br Telefone em 999437716 tá aqui já passando E o João Viola participando, ele agora vai ficar o programa inteiro participando Daqui a pouco vai participar também Mas ele é nosso ídolo, né? É, aqui é nóis E no final ele vai cantar aquela, né? Aquela Como é que é? Amanhã estarei tão distante Vim aqui para mim Daqui a pouco, daqui a pouco não vai cantar ela, né? Obrigado, vai pra lá Esse é João Viola É difícil ele cantar sozinho, né? Verdade Sempre tem alguém pra atravessar Obrigado, viu, meu amigo? Vamos aplaudir Luiz Pedro Obrigado, meu irmão